Minha vida é andar por esse país Muito bem, bom dia, bom dia Aqui ele mesmo Bom dia, boa noite, boa tarde Perito MIG E aí com atentes Hotel Grand Park Aqui em Mineiros, Goiás Recomendadíssimo Fala aí MIG, gostou? Nota mil, mil, mil CEM, mil Aqui senhoras e senhores As malas Certo? Mala do casal Mala do MIG, mala do chonetão Entendeu? Então Arrumando as malas Caminete funcionando, aqueles minutos Que eu já ensinei no canal Deu partida ainda mais Que estamos aqui No inverno, a temperatura aqui está bem agradável Menos de 20 graus Sei lá, 20 graus por aí Está agradável Não está frio Mas estamos no inverno Junho Certo? Então você deixaria a caminete aquecer um pouco Tranquilamente Próxima parada aqui Vamos parar no próximo posto Que a gente vai abrir um posto elegante para a gente abastecer Vamos abastecer e aí vamos chegar em Cuiabá Hoje, chega em Cuiabá E aí amanhã, se Deus quiser, Sinop Viajar é muito bom Mas não existe lugar como o nosso lar Não existe lugar como o nosso lar Ontem eu falei com vocês Eu estava me lembrando de Jó 42 Eu até coloquei na aba comunidade Coloquei no estado do WhatsApp Antes eu conhecia só de ouvir falar Agora que conheço face a face Mais ou menos isso que diz a palavra Diz assim Antes eu sempre ouvi falar que Deus é bom Mas agora eu tenho o conhecimento real Legítimo com ele Eu sempre ouvia falar que a SW4 era muito boa E sabia que era muito boa Pelos donos falarem Agora, parafraseando Jó 42.5 Eu só ouvia falar da SW4 Mas agora, senhoras e senhores E eu vou falar para vocês Já era difícil Comprar outro veículo Agora O que que é, gente? É traia de patrão É carro de homicério É bom demais, gente Viajando que é Eu nem terei dois mil quilômetros ainda com ela De convivência Tamo aí, sei lá, mil e setecentos quilômetros Imagina a nossa esperada viagem para A nossa esperada viagem para Santa Catarina Imagina Beleza, senhores, então Muito bom mesmo Para Santa Catarina, aliás A nossa viagem para Santa Catarina Olha aí Olha o migue aí Claro, os meninos ficaram em casa Que tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa empresa Mas é isso, senhores Nota 10 Vamos seguir viagem Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Direto de Mineiros do Goiás Em mais uma jornada por este nosso Brasil varonil Aqui nessa cidade Eu já vim aqui uma vez Porque eu vim aqui Eu tenho sempre uma máquina aqui Aqui nessa cidade de Mineiros Então aqui Eu estou em casa Eu estou em casa Mas até então As outras cidades eram todas inéditas Espírito Santo, Minas Gerais Eu devo ter passado Quando vim Não sei Não me lembro Memoravelmente falando Só agora Beleza? Estou com o sol no rosto aqui Está atrapalhando um pouco a visão Vamos fazer a primeira abastecida Do dia ali agora Andou 383 quilômetros Mais ou menos 384 Só vai caber uns 300 e Uns 38 litros 37 Vamos ver Sensacional, né? Olha o trovoado Se acertar E na aba comunidade Eu estou todo dia Quase colocando um easter egg Da aba comunidade Dando dicas Tanto do nome Quanto do que eu fui fazer Nessa pausa dos vídeos Escrevi trovoado em inglês Em japonês Aí teve um inscrito Falou Você escreveu em japonês Ou em chinês Falei Não acredito nisso Um canal de caminhada de japonês Vai escrever em que língua? Aí eu escrevi em japonês Em chinês SW4 Trovoada Aí a rádio patroa Eu pedi para ser Astronave Eu falei Vai ser nome composto Então Astronave Trovoada Ou Trovoada Astronave Já instalou aqui Senhoras e senhores Eu acho que Foi 41 litros É isso? É isso aqui? 41.58 Para um total de Fala combatente Mig Para um total de 388 litros 386 386.6 litros 41 Se dividir isso aí Vai dar o que? 9, 8 e alguma coisa? É como eu sempre falo A gente precisa ver A hora que o Fica soltado O Estilinho de prava ali Enfim Mas eu diria que No médio é um final Média de 10 Aí depois vai ter A descarbonização Livre de tanque Óleo de câmbio Amortecedores Perequetamento E várias coisas Beleza? Eu tava olhando Essa cor Ela é Ela é Só porque eu vou falar Pra vocês Ela é Camaleônica Sabe? Ela muda de tom Dependendo da hora do dia Do ângulo que você vê Ela fica cinza Ela fica azulada Ela fica meio bege Meio cobre Entendeu? Sensacional Senhoras Por hoje Por este ano Estamos realizados Show de bola, né? Show De bola Muito bem Agora vamos seguir Pra Cuiabá Passando a casa Dos parentes Depois sinop Que o dever nos chama O dever já está Chamando Precisamos ir Show E a menina já está Chegando ali pra pagar Então vambora Vamos lá Combatentes Aqueles momentos Que acontecem Quando você está Na estrada Não é mesmo? As paralisações Por obras e reparos Na estrada Hoje é uma segunda-feira Olha ele mesmo Apresentador Mig E aí Vai Pessoal Vai Para o trânsito Aí qual que é a dica Do Netão? Dica de viagem Do Netão Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui Claro O ideal É você Andar com a bolsa térmica Certo? Mas se você não tem Bolsa térmica Fala aí Apresentador Perito Olha o que a gente faz Aqui A gente vai no hotel E deixa A garrafa congelada Deixa Foi dentro do congelador As garrafinhas de água Dentro do congelador Aí passa o dia Com a água gelada Entendeu? Claro Não passa o dia Com a água gelada Mas pega duas garrafinhas Coloca no congelador E aí você vai ter água gelada Fresca Até Chegar Certo? Como a gente veio de avião Aí não dá pra você fazer Aquela malona Cheia de coisa E tal Então você vai E traz o sempre essencial Agora na viagem Final de ano Para Santa Catarina Se Deus quiser De Trovoada Olha aí Só Fala Que a gente tem que dar Graças a Deus sempre A Bíblia fala No livro de Malakias E verás novamente A diferença Dos que servem E os que não servem A Deus Você tem que pedir A Deus a benção Você tem que pedir Depois eu vou falar Sobre Deus No No momento do vídeo Da Da compra Eu vou falar Como comprar a distância Acredite ou não Em Deus Você Tem que se pegar Em Deus Eu não vou falar Em esforço superior Conspiração do universo Carma Nada disso Isso é tudo bobagem Invenção de Religiões de nova era O que importa É Deus na nossa vida Sempre Beleza Senhoras e senhores Então é isso aí Aqui Outra dica também Não apaga a luz Não desliga o veículo Parou Você desliga Primeiro que daqui a pouco Deve liberar o trânsito E segundo Quando você vem Andando bastante É É Consta até no manual Que você não pode desligar Um motor turbo diesel Logo em seguida Eu costumo deixar Cinco minutos Até mais Combatentes Chegamos Do solo Matu Grossense Estamos aqui Acabamos de passar ali Santa Rita da Araguaia Do lado de lá E do lado de cá E do lado de cá Eu vou descobrir O nome da cidade Deixa eu ver se tem algum lugar Tem algum nome aí Estadio Unispal Prefeitura Informa Estou vendo se tem algum comércio Aqui com o nome da cidade Faltou isso no Cocomaps O nome do posto Era posto divisa Divisa Mato Grosso Goiás Aqui agora Vai ter um ciclédio aqui Primeira cidade do Mato Grosso Primeira cidade do Mato Grosso Após Passo Municipal Silvio de Castro Não está o nome ali O nome da prefeitura municipal De Passo com Cedilha Não é Passo com S2S Não Não é Passo de Caminhar É Passo de Praça Alto Araguaia Alto Araguaia Isso Lé Santa Rita da Araguaia Que é o Alto Araguaia Depois vocês confirmam aí Bem na divisa do 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 Mato Grosso Estamos aqui na Linda E Bela Linda e Bela Deixa eu falar Você vai dar pra parar Tá de frente, hein, Megali Linda e Bela Primeira cidade de Sinop Mato Grosso É isso mesmo Alto Araguaia Linda e Bela Cidade do Mato Grosso Linda e Bela Cidade de Sinop Saímos de Espírito Santo Saímos do Espírito Santo Minas Gerais Goiás E Mato Grosso Agora Agora é só chegar em Sinop Agora Beleza É isso aí Eu vou estacionar aqui Senhoras e senhores Vou numa farmácia Comprar ali Um colírio Beleza Olha lá Vou naquela farmácia ali Droga mais Tchau Obrigado Tchau Obrigado Ó Dica aqui ó Você coloca no N primeiro Aí você puxa o freio de mão Depois você põe no P Depois você desliga Beleza? Beleza E vou resumir com duas palavras Parabéns Como até diz aquelas coisas que acontecem no Brasil Que a gente não consegue entender né E não consegue nem aceitar quando vai entender Tá vendo essa mão aqui desse lado? É a mão que vem de lá pra cá Eu estou sendo aqui de Mineiros pro Goiás Entrando no Mato Grosso, certo? Aqui o asfalto acabou Não é que tá esburacado Acabou Sumiu o asfalto Sumiu Sabe o que é isso? Olha lá a mão de lá Aquela mão Tinha um caminhão agora ali pra trás Com o ojo quebrado Por causa do que? Buraqueira ali ó Olha só Ah Netão Mas as máquinas aí estão fazendo Verdade Estão fazendo Estão O que eu quero dizer é o seguinte Não poderia chegar nesse ponto Do asfalto sumir A BR sumiu Eu estou aqui ó Vai começar ali Olha a mão dela começando aí ó A BR simplesmente sumiu Aí fizeram a mão Desviando ali E tá longe aqui ó Olha lá onde tá essa mão lá Olha lá com os caminhões Vindo lá em cima E aí É impressionante Rapaz E aqui é uma Uma rota Que é BR-364 Meu amigo Aqui é uma rota importante Tem um Terminal ferroviário ali Que recebe grãos e tudo E o asfalto acabar O asfalto Acabou Não é que Ah tá ruim Vamos ajeitar Não Acabou Impressionante né Senhoras e senhores Tem algumas coisas no Brasil Estão fazendo Verdade Ó começou o asfalto aqui agora Mas a gente Tá nessa mão aqui Tá no asfalto Olha lá Tá por fora da BR Não tem nós Com um país como o Brasil Com tanto recurso Chegar nesse ponto né O asfalto acabar Não Não é assim Ah tá ruim o asfalto aqui ó Aqui tá ruim ó Esse tá ruim Mas tá aqui Ainda tá o tapete preto aí Agora aquele trecho que a gente pegou Coisas que só acontecem no Brasil né Meu amigo Vamos mandar Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí Muito bem, muito bem Vocês viram aí os clipes da estrada Nota 10 Estou aqui, eu desviei o caminho hoje Eu vim por dom aqui no campo verde Chapada Cuiabá Chapada dos Guimarães e a terra do Marcelão da Zizitóquio E eu vim por aqui, o pessoal falou que a estrada estava boa É um pouquinho mais longa, mas é bem tranquila Não tem uma correntinha, não tem a serra e nem pra subir, depende do sentido que você vai E ali está linda e bela Cidade de Campo Verde Vocês viram aí o corredorzão das árvores Do Sobe e Desce Eu queria mostrar pra vocês o seguinte Olha só O disco de freio empenou na viagem Olha lá Olha minha mão Olha Eu não sei Eu acredito que esse caminhete já fez outras viagens Com o dono anterior, né Com o primeiro dono dela Primeiro e único dono dela Você me repetir isso, ó Ó Então Vamos ver o seguinte Como diz o alemão Então Vamos chegar lá Na revisão brutal Um jogo de disco e pastilhas Ferudo de cerâmica Eu vou fazer a revisão com todas as marcas Que eu uso nas caminhetes de vocês Farei exatamente a revisão pós compra Que eu faria pra você Vou fazer pra mim aqui Olha o baixadão Olha esse baixadão aqui A parte da 200 por hora Que eu vou segurar aqui a onda Senão vai embora Ó Ó Que nem o fio na barriga aí Então Olha só Ó Ó o disco pedaço Olha ele aí Aí você sabe que nós todos nós sabemos que isso é normal Na Na Hilux Figueira assim Os botânicos do canal Digam que pé É esse gigantesco Olha só Vou botar na panorâmica aqui Olha aí Olha o tamanho desse W4 Olha o tamanho da trovada Perto dessa figueira E aqui ele mesmo O fático Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Para Fica parado aqui Opa lá Tem um ônibus escolar ali Das fazendas Certo? É A gente tá indo pra chapada aqui E falar Vamos parar ali Nesse pé de imbu Ali Vamos fazer Bem de imbu Não De essa figueira Olha a lavoura do milho Você quer ir com o meu milho Que você falou? É Que é do milho Mas agora já passou da hora Já tá na hora de colher o milho Beleza Senhores Então é isso aí Essas são as maravilhas De viagem De automóvel Para quem não conhece Esse aqui é o Portão do Inferno Uma curva na beira do abismo Aqui na chapada dos Guimarães Olha só Aqui do meu lado esquerdo Tem um abismo profundo Olha a curva aqui Olha só Olha aqui Faz a capitada A imagem Impressionante Procura aí No Google Imagem do Portão do Inferno Vocês vão ver O buraco é ali Olha o nome que eles colocam E ali embaixo Ali Estamos chegando A salgadeira Que era o ponte Da chapada Agora não sei nem Como é que tá mais Aqui a famosa Chapada dos Guimarães Senhoras e senhores Daqueles lugares Especiais Que eu falei Que eu passo aqui Em Cuiabá Esse aqui É dos mais especial Na casa Da comadibete Fala aí comadibete Oi Pessoal Do canal E aqui tá o meu cumpadro Boa noite Comer uma linguiça aqui De porco pura E ele que fez Vocês lembram Na história do Fusca O cara com o Fabão Que contou a história De um Fusca Lembra dele Aí ele aqui Lembra que o Mickey Fala assim Como cabeu Todas as coisas do Fabão Não tem essa parte Do vídeo Tem ou não tem Com essa camisa aí Então vê que ele tem Então vê que ele tem Então vê que ele tem Então não tem mais fácil Então ele tem A carvosa Como vocês sempre viram, eu olhei em todos esses vídeos comigo, e agora a gente está apresentando um curso para vocês. Porque a gente fez a música, 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 a música. A música, 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 a Tá aqui o Fabão aqui em pessoa, ô compadre como é que você fez para ter aquela mudança no fússio compadre? Não cabe mais, ele foi aquele tempo né, não cabe mais né não? Hoje não cabe mais não, mas... Então senhor e senhor, estamos aqui, né meu bem? Ótimo aqui, feijão da bete tradicional. O feijão da tomada de bete é bom hein? Olha aqui... Ô Mico, como é que é o tomada de bete aí? Olha aqui, como é que tem? Ó... Sensacional, olha só! E ele é apresentador, sensacional, bota a minha mão de ouvir dele. Bete o vídeo, hein? Muito bom! Tá muito bom mesmo, hein? É mentira! Vai ficar com água na boca. Essas carrafinhas verdes aqui são só suco detox, né compadre? São chá verde! Chá verde, é isso, né? Chá verde, é isso, né? É chá verde, né meu bem? Suco detox, boldo, couve e limão, é isso? Isso! Ah, tá bom! Então tá certo! Beleza senhores e senhores! Essa aqui são as pessoas que... Essa é a minha família que Deus me deu, certo? E essa aqui é a família do coração que Deus deu também! Entendeu? Que a gente... Essa aqui é a família que a gente tem de... Como é que é a palavra? Esqueci agora! Desde criança, desde criança! Desde criança, né compadre? 35 anos? Desde criançada! Desde, desde desde a bicicleta, lembra? Não tem como explicar, né? Não é Nepal, não é nada, mas... É o que é esquisito! Então estamos aqui, senhoras e senhores! No momento aqui... Netão, que horas são, Netão? São onze horas da noite, quase aqui! Em Vaja Grande! Pegamos intimidade e mais do que tudo, não sei! Igual os primos de Cuiabá, os primos de Rondonópolis e os primos de São Paulo! Os primos de São Paulo lá, né? O pessoal do canal conhece os primos de São Paulo já tudinho também! Não! Quer dizer... Nós temos uma amizade que não... Não explica! Ninguém explica! E o filho da velha, então... Olha o Mig comendo feijão! Não, olha o Mig! O feijão bom ou o Mig? Feijão da velha! Famoso! Famoso! Você dá linguiça, Mig? Tá bom, hein? Obrigado! Também te ligou esse aí! Vai comendo aí, vai! Vai comendo! Ele quer assim, quer assim! Olha! Esse é de cultura! É bruto! Esse aí ele come de tudo, hein? Vou resumir em uma palavra! Nota 10! O que seria da nossa vida sem os amigos? Né? O Fabão que vocês viram aí... Nós somos amigos aí de 1990! Venta! Lá se usou 33 anos de amizade! Com o Johnny de 89! 34 anos! Não me lembro a gente ter brigado! De ficar de mal não! Agora... O rol de confusão já teve! O rol de confusão já teve, né? Porque relacionamento humano sempre tem as diferenças! São pessoas que realmente fazem parte da minha história! E agora fazem de vocês! Vocês conheceram eles agora! Show de bola! Isso! Pode deixar outro tanque pra nós aqui! Alcança aí! Alcança aí! Alcança aí! Ó... O que é? De S10! Posto Shell! A partirando um posto que a gente passeu no meio do caminho! Lá em Mineiros! Fala nisso! Falando em abastecimento! 580.7! Então, teoricamente 58 litros, certo? Olha aí As ofertas do mercado do Fabão Olha aí Muito bem, pode soltar Esse teste pra nós aí Então, aquele que a gente Aquele Que a gente falou um dia Primeira coisa A gente só bastou em Porto Shell Depois não pôs bandeira branca Mas é de uma rede de um cara famoso lá em Mineiro Chamado 10 Também chegou aqui, ó, 580 quilômetros Inclusive foi com esse óleo diesel A gente chegou aqui, vamos ver a meta que vai fazer E agora Esse aqui, de viagem A última abastecida da viagem Porque daqui eu já vou pra Sinop agora Tô em Cuiabá E aquela dica que a gente até falou no canal Procure um posto como esse, ó Olha quantas carretas abastecendo aqui Vocês viram aqui Aqui, lá, lá Você olha por baixo aqui, ó Até lá Caminhão abastecendo Caminhão saindo Caminhão chegando Caminhão estacionado O que que significa? Olha ele levou a vó na frente aí O que que significa? O óleo diesel tá sempre novo O óleo diesel tá sempre trocado Olha o tamanho desse caminhão novício Sensacional, né? Sensacional, né, Sérgio? O caminhão é massa demais, hein? Então A gente A gente O óleo diesel vai tá sempre novo Num posto como esse aqui Inclusive eu fiz essa perna 580 Vou me abastecer aqui mesmo Eu falei Vou abastecer aqui Que eu conheço o posto aqui Sei que aqui além de ser um posto de pessoas sérias Agora é da rede Platinão Antes era de um petróleo que a gente conhecia também Porque o mercado fabão, ó Primeiro Na salada bom você pode parar Muito bem, senhoras e senhores 55.7 55.77 580 Deu 11 Fez uma média de 11 Aí o óleo do dash é bom mesmo, hein? Fez uma média de 11 Quem tiver fazendo a soma das médias E vai somando E fala A média final da Da viagem Show de bola? Então Esse aqui O Último vídeo Do dia de ontem Do dia de hoje Chegando em casa A gente encerra mais um dia Da compra Da Trovoada As minhas pesquisas de mercado Que eu fiz ao longo dessa viagem Aqui a gente Aqui nós temos, ó Max S10 B12 Turbo GA Álcool E o Max Diesel Faltou O B12 Premium Aqui Sensacional Então eu vim fazer uma pesquisa de mercado Repsol tá difícil Só em loja De Só merece Aquele que aqui também é um posto cheio, né? Então vai ter lubrificante cheio Com certeza Chega ali Vai ter lubrificante cheio Mas aqui no aditivo Tá o bardal ali Tudo anda bem com o bardal Como não podia deixar de ser Aquela parada Tradicionalíssima Na placa 308 km de golpe Claro Quatro voada Quatro voada Olha aí Olha ela aí Senhoras e senhores Meu Deus é um fora de estrada ali Muito bem, senhores e senhores Estamos Olha, eu tava fazendo A gente tava lá Em Serra No Espírito Santo E agora estamos a 300 Não, já estamos em casa Já estamos em casa Aqui é casa Já falei pra vocês, quando eu chego nesse asfalto branco aqui Eu tô em casa Cheguei aqui, tô em casa já Então é Novo Botum 86 Rio Verde 79 107, 9, Sorriso 238 Sinop, 311 Então é isso aí Show de bola Mais uma jornada Mais uma saga Mais uma expedição do canal BDA 4x4 Show de bola Gostaram da nave aí? Ó, vê que agora ela já mudou de cor Tá vendo que ela mudou de cor Fala aí, MIG Olha aqui como é que tem os meus chaveiros Coleção de chaveiros do MIG É, depois eu vou fazer o filme dos MIGADORES com os chaveiros Vou comprar mais Show de bola Show de bola Aqui tá indo tocando aí Senão tá... Enfim Muito bem, seus senhores Aí você vem desse lado aqui da sombra Já muda a cor também, ó Como eu olhei pra vocês Eu acredito que vai valorizar A SW45, hein Vai valorizar Sensacional Vamos seguir em viagem Daqui uns 3, 4 horas eu cheguei em casa Porque eu cheguei na conclusão que a gente anda A gente percorre distancialmente falando A gente tem 70 km por hora A gente percorre a média Diga as contas ali A 70 km por hora Mesmo dando pique de 140, 120, 120 e pouco Vai ter momentos de queda, né Na velocidade Olha o escrito aí, ó Olha o escrito aí E aí Vez, que ele já sabe Dessa placa, né Se você é novo no canal Toda vez que eu viajo Eu faço essa placa aqui Pra tirar fotos E fazer esse take aqui Beleza? Então é isso aí Então, como eu falei Por hora É 70 km que a gente percorre A distância Então, 3, 11, 20, 70 Daí 4 horas 4 vezes 7, 28 Vai dar isso aí mesmo Beleza? Então vamos lá, então Linda e bela Sinop Isso mesmo, seus senhores Linda e bela cidade de Sinop 486 km de Cuiabá aqui E a jornada Totalizou 2.783.6 km rodados De Serra no Espírito Santo A Sinop Trazendo a SW4 Trovoada Estamos todos aqui chegando E hoje Olha, hoje Foi o dia mais causativo Parece hoje É O último foi Foi Tenso Mas chegamos Chegamos Gostaram aí? Agora Em breve O vídeo com a revisão Pós-compra E Os conselhos Para adquirir um carro A distância Beleza, Sra.Ju? Vamos enrolar muito Vamos se babar muito o taco Não, vamos só encerrar aqui o vídeo Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até a próxima aquisição de carro Neste Brasil varonil Se Deus quiser E aquele abraço Deixa eu mostrar meus chaveiros Calma aí, guerreiro Como tem? Olha, tem esse aqui Tamo chegando, tamo chegando Pessoal se abraçando ali Tamo chegando Tchau 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 Tchau